Acontece em Chiquititas Na casa da Shirley, Mosca se deita para dormir e começa a sonhar que mora com a Milly e com os filhos que teve com ela No sonho, Milly e Mosca passam necessidades pela falta de terem o que comer e Milly culpa o Mosca por não ter estudado para ter um futuro melhor Milly continua culpando o Mosca pelas necessidades que estão passando com os filhos Em seguida, Mosca acorda assustado e Marianne percebe e Marianne fala com o Mosca, perguntando sobre o que aconteceu O que foi, Mosca? Eu só tive um pesadelo Ah, é? Sobre o que? Esquece, tá, Marianne? Prefiro esquecer isso, tá bom? Bom dia Bom dia Eu fui buscar pão fresquinho para vocês Valeu, Shirley Eu fui buscar pão fresquinho para vocês E aí